Olá pessoal, nossa aula de ensino religioso de hoje começa com o versículo que diz Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Está em Salmos 37, 5 Bom, o nosso tema de hoje é convivendo com as diferenças E ele está com base no livro de Atos, capítulo 10, dos versículos de 1 a 43 Bom, essa história que nós vamos tratar hoje, ela está no Novo Testamento, no livro de Atos E ela traz uma ideia para nós a respeito de aprender a lidar com as diferenças Na Bíblia são relatadas muitas mensagens enviadas por Deus aos seus filhos Para isso ele utilizou sempre vários recursos, com alguns ele conversou diretamente Com outros ele falou a consciência, também houve aqueles que eles receberam lições por meio de sonhos ou visões Então nós vamos falar sobre Pedro, certa vez Pedro recebeu uma mensagem que deveria repartir com outras pessoas Ela se encontra no livro de Atos 10 Então vamos lá Aqui nós vamos colocar um esboço do livro de Atos, tá? Como é isso? Eu dividi aqui em versículos que relatam essa história Só eu não coloquei todos os textos, porque vocês vão fazer a leitura Porque senão ficaria alguma coisa muito extensa, né? Mas começa com a visão de Cornélio Quem é Cornélio? Cornélio era um cinturão Que era, a gente considera assim, biblicamente Um gentil O que é um gentil? É aquele que não era judeu Todos os povos que não eram judeus Eram chamados de gentios E muitas vezes os judeus tinham muito preconceito com os gentios, tá? Então diz assim Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio Centurião da corte chamada italiana Piedoso e temente a Deus Com toda a sua casa O qual fazia muitas esmolas ao povo E de contínuo orava a Deus Esse quase a hora nona do dia Viu claramente numa visão um anjo de Deus Que se dirigia para ele e dizia Cornélio O qual ficção dos olhos nele e muito atemorizado disse Que é senhor? E disse-lhe As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão Que tem por sobrenome Pedro Olha que interessante Ele teve uma visão que ele tinha que chamar um homem Que era chamado de Pedro Mas antes Deus fala para ele, através do anjo Que as orações dele, ele era temente a Deus Que as orações dele tinham chegado ao céu Ora, os judeus achavam que eles Eram os tops, né E aqui diz que esse aqui não era judeu Mas que a oração dele subiu ao céu Presta atenção nisso Agora vamos à visão de Pedro Ao mesmo tempo que Cornélio lá Teve uma visão Pedro também teve Aí diz o seguinte E viu o céu aberto e que descia um vaso Como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra No qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu E foi-lhe dirigido a uma voz Levanta-te Pedro Mata e come Mas Pedro disse De modo nenhum, Senhor Porque nunca comi coisa alguma comum e imunda E segunda vez lhe disse a voz Não faças tu comum ao que Deus purificou Eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra Porque é o seguinte No início da Bíblia, lá no Antigo Testamento É designado alguns alimentos que podia se comer e outros que não podiam E agora aqui no Novo Testamento Vem uma visão para Pedro Dizendo que tinha todos esses animais lá nesse lençol E dizia que ele podia comer Que Deus tinha purificado O que será que essa palavra quer dizer para nós? Bom, vocês vão ler ainda Pedro vai na casa de Cornélio Cornélio fala a Pedro sobre a visão E Pedro anuncia a Jesus Cristo Para Cornélio Vocês vão ler esses textos Vocês vão ler a história toda Mas já vou adiantando para vocês O que que essa história toda queria dizer Cornélio vai falar com Simão E os dois vão se reunir Vocês vão ler Mas o que que essa palavra traz de importante? Primeiro Ele falou com Pedro E ele falou com Cornélio Com os dois Eles eram de nações diferentes Cornélio Que era considerado um gentil Ouvia a voz de Deus A oração dele subia para o céu E ele era aceito Pedro Era cristão E aí Pedro tem uma visão Que ele tinha que comer os animais E ele acha Que ele não devia Porque os animais eram impuros E aí o próprio Deus fala Como que você vai tornar Uma coisa comum Aquilo que eu tornei puro Na verdade Essa visão Ela vem para quebrar Um pouco aquela ideia Do preconceito e da impureza Porque na verdade Quem colocava as coisas Como puras ou impuras Muitas vezes É o próprio homem O homem é que faz a separação O homem é que coloca as diferenças E para Deus Todos são iguais Deus olha o coração do homem Deus examina Deus olha a consciência Deus olha aquilo que nós não vemos Então O discípulo não conseguia entender a lição As pessoas naquela época Elas tinham muito preconceito Não só com relação aos alimentos Com relação às nações Aos povos Mas Deus Deus não faz excepção de pessoas Então Agora nós vamos refletir Sobre esse assunto Existem pessoas Que não gostam De se relacionar Com as outras Por causa da cor Da nacionalidade Da religião Ou por outros motivos E isso nós chamamos De preconceito Agora vocês vão fazer Uma pequena tarefinha No caderno Vocês vão escrever lá Que tipo de preconceitos Que você conhece Qual o significado Da palavra preconceito Se você preferir Pesquisar no dicionário Pode Qual a atitude De Deus Para com as diferentes Pessoas Isso está no texto De Romanos 2 11 Vocês vão pesquisar esse texto Para responder essa pergunta Nós vamos pensar A respeito dessa questão Do preconceito Se Deus trata nós todos De maneira igual Por que é que nós vamos fazer Essas diferenças Nós temos que olhar Para as pessoas Com os olhos de Deus Com os olhos de Jesus Tá bom? Aí está O nosso canal De comunicação Aqui O WhatsApp Se alguém tiver alguma dúvida É só mandar mensagem Tá? Uma boa aula Para todos Boa tarefa Beleza 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 Tchau 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 Tchau